Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Ark The Led 2 então no último episódio conseguimos destruir a igreja do mal e vimos o povo ajudando as pessoas da vila da Lieza e vimos a queda da torre então agora a gente vai atrás da segunda torre em Brachia acredito eu que seja um lugar que a gente ainda não foi nesse jogo eu acho que não tem... bem deve ter alguma coisa para fazer em outros cantos assim como por exemplo a ruína proibida que faz parte do primeiro jogo e o Chongara falou que dá pra gente ir também mas eu vou seguir o caminho do jogo então vamos lá pra Brachia atrás da segunda torre Mangus, Mansão do Senhor, Fogawa, Ferreira opa ignora tudo, vamos ver, Ferreira vai que o cara tem coisa boa aí pra gente agora significa que eu vou pegar com ela vamos ver com ele eu vou pegar o jogo aqui aproveitar e eu vou pegar os velhos então eu vou pegar e eu vou pegar aqui e eu vou pegar Dente das chamas... Lâmina da terra... É, o cara não tem nada de novo aqui... Valeu cara! Então vamos seguir para a primeira vila... Nossa! Caramba! Tem coisa pra caramba aqui... Quantas ruínas seladas tem nesse... Agora como é que a gente vai achar? Eu não estou vendo nada que pareça uma torre... A musiquinha sinista no ar... Se o Gruga estivesse aqui eu sei que ele levaria os homens ruins para longe... Ué... Eu estou com o Gruga... O poder do novo senhor que veio de Romália fez os soldados que ficarem cruéis... Eles acreditam que o seu poder habilita eles a se livrar do que qualquer coisa... Estou começando a pensar se alguém é forte passante para derrotar o novo senhor da mansão... Que é uma guilda... Eu não tenho... Não tenho procurado não? Toda a guilda tem um painel de procurados... Ah... Pássaro-trovão... Montanha-Banza... Dabando, montei a bando... Porque Dabando parece a primeira forma do... Parece a primeira forma do Galar, né? Não sei se as pessoas estão reclamando... Não, estão... Cagando nas botas agora que nem está aqui. Eles sabem que Romália... Pelo que Romália luta... E eles estão certos. Novo senhor que veio de Romália assustador. Eu não gosto dele. Eu não gosto do jeito que os soldados cheiram. Isso me faz ficar enojado. Acho que eu pegaria alguma coisa deles. Nós vamos ser feitos em escravos, eu sei. Vamos dar uma olhada no hotel. Aí eu acho que a gente tem que seguir para uma noção então. Provavelmente acho que a torre deve estar escondida naquele vulcão. É... Você teria alguma coisa boa para comer? Eu amo comer comidas exóticas. Eu não quero comer comida estranha. Papai deveria comer essa comida gourmet sozinho. Nós não gostamos quando ele nos faz comer com ele. É... Isso é certo. É... Certo. É... Tem mais uma... Opa! Loja de armas. Esses mosquitos de deserto amaldiçoados estão me comendo vivo. É... Gordinho do jeito que você é. É só um prato cheio. Olá! Foi nada para sair. É para comprar. Ah... Mas não tem nada... Que eu já não tenha. Opa! Bar! Vamos encher a cara. Na verdade se quer informação tem que... Nossa! Mas só tem soldado bebendo. Eu não estou bêbado. Eu estou descansando zóia. É... Meu copo está vazio. Deu uma bebida. Esse é o pior negócio que já passou nos meus lábios. O que é essa coisa? Meu negócio está realmente caindo esses dias. Os clientes não veem e quantos soldados estão aqui. Felizmente isso é o tempo todo ultimamente. Esses caras apenas não sabem quando parar de beber. É... Ser monstro não te dá resistência a cachaça. Você sabe o que é bom para você. Fica fora do nosso caminho. Fala isso para os caras que a gente já detonou. Por que o Gruga nos abandonou numa hora de necessidade? Vem Gruga! Você que responda porra. É... Só dá para sair lá pela entrada? Então acho que a gente vai fazer uma visita para o tal senhor da mansão. Ou a gente vai para a Ruaga primeiro. Vamos dar chegada em Ruaga primeiro? O que está acontecendo? Sabemos que o seu rei está escondido nessa cidade. Mostre-nos agora. Nós não sabemos de nada. Eu cortarei essa língua mentirosa da sua garganta quando acharmos ele. Palavras fortes para uma força covarde. Você... Gruga... Gruga retornou. Ele nos salvará dos terríveis problemas. O molequinho buspiu nele. Agora que o Gruga voltou aqui, vocês estão com um grande problema. Ele ensinará uma lição. Então... Então... O herói local retornou. Vamos ver que lição ele nos ensinará. São monstros! Corram! Então, Gruga. Vamos ver o poder especial seu. O que é um monstro? Está na hora do duelo. Você é um fantasma aqui? É isso aí. Ah, isso que eu achei difícil, como é que eles conseguem defender Estão atacando eles por trás, eles vão se defender Ah, Squeak! Sander-Spawn! Vamos lá! Cara, tá ridículo isso, eu chego nas batalhas... Acho que se eu atacar de frente, eu consigo atacar com mais precisão que eu atacar pegadas pelas costas Eu vi que são fantasma, mas estão tomando uma machadada na cara Eu vi que são atrasadas! Eu vi que são atrasadas! Eu vi que são atrasadas! Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Pô, o povo aqui é moreno... Se eu olhar pro Gruga... O cara passou graxa nele, ele literalmente tá ficando preto Não era pra ele ter uma corzinha um pouco mais morena, não, escura Se você for ver, você acha que o Gruga é um monstro Se bem que o cara é um monstro, olha o tamanho do bicho Só não entendo qual que é a dele de ficar usando tanguinha, né? Aqui eu acho que... Estranho, aqui parece ser uma terra tropical Mas é... Não, tá mais... Meio como um africano, mas... Meio tropical também O que é estranho, que se você for ver a exata localização, tá no meio do mapa Embaixo eu vi umas montanhas de neve Sandra Stone! A CIDADE NO BRASIL Nossa, mas não é impressão minha, não. Gruga parece que ele tá com a pele escura, porra. Ah, Sklaik! Sander, Skull! Cara, que coisa irritante, cara. Pô, teve um inimigo que eu... é, o que, ele catou e arremessou o... 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 de longe, o machado. Mas quando eu tentei atacar ele de longe, ele não fez isso. Opa, tem nojo de armar. Esse primeiro ficou ali parado, feito uma mula ali. Ah, eles não tem negócio novo pra vender, não? Ah, Gruga, nós esperamos seu retorno. Então, foi aqui que aconteceu a guerra que os pais da menina lá morreram. Gruga, bem-vindo de volta. O que aconteceu aqui, Gimba? Ele voltou novamente. Higar? Quem é Higar? Higar, que eu sei, é o nome de um jogo lá, agora sei se era de Super Nintendo ou se era de Mega Drive. Ele foi mandado de Niedel pra governar esse país. Ele desapareceu depois da guerra por independência, uma vez que Niedel aceitou a independência de nosso país. Gruga, Higar agora é aliado com Romália. Romália? Eu não sei como ele espera vencer a favor de Romália, mas ele está tentando tomar esse país usando os monstros. Vocês estão encorajando ele a fazer isso? Mas é claro que não. Eu tentei negociar uma trégua com Higar e Romália, mas resultados foram horríveis. Meus companheiros foram atacados pelos monstros e eu fui ferido, como você vê. Não, eu não estou vendo nada. Eu falei no pior jeito possível. Entendo, não pode haver outra escolha então. Eu devo ir ver Higar. Ela está lá na mansão. Devemos determinar se Higar está trabalhando para Ander ou de algum jeito. Sua mudança de aliança com certeza faz você pensar. Melhor vermos os nossos passos. Estranho quando a gente enfrentou os negócios lá na caverna no primeiro jogo. O jogo acabou. Aí quando a gente enfrentou o Galerno aqui eu achei que já era o fim do jogo. Aí a gente ia dar o encaixe para o terceiro, mas não. O jogo ainda está continuando. Estou assustado. A vila provavelmente é o próximo alvo de Romália. Galinha estranha. Nosso rei Gimba escapou de Gus e está escondido nessa vila. Ora então a inteligência inimiga até que é inteligência. Sabia que ele estava aqui. Caraca que tal mudar a musiquinha só porque é sua casa. Por que a gente tem que pagar hotel? se a casa do Gruga é aqui, né? Eu sei porque que a música é depressiva não tem banheiro nessa casa Se você tem uma ideia se você quer ver se os caras se apegam a detalhe você vai ver que nas casas tem banheiro foi isso que eu estava falando, porque ele não tem que pagar o hotel se a casa do Gruga está ali ou a casa dele está inteira com certeza isso aqui foi feito baseado no na África continente africano mas é estranho se você for ver a região onde está esse país aqui é meio confuso ele ser assim até porque se você olha no mapa ele tem uma montanha no meio e ele é todo verdinho ele não parece um lugar árido a certeza olha, a gente não pode vir aqui ainda a certeza que a torre está aqui todo lugar tem uma ruína selada, né? todo lugar tem uma ruína selada, né? Ah, peço onde os guardas estão devemos ficar em alerta vai ter seus olhos para problemas ah, será que vai ter problema se ele acione os membros do grupo? acho que sim né? não ah, eu não queria levar o Gruga não mas pô, será que é problema dele? ele tem que estar aí não é, eu queria levar a Sunny caramba o Shu está nível 39 é, o legal é o Jake Beck nível 1 mas falaram mas falaram que ele não aumenta nível igual os outros tem que equipar as coisas nele tem que levar o velho para compensar os ataques mágicos dele não sei fazem grande diferença pelo amor de deus ah, bom que ela causou 19 de dano porque seu inimigo tem muita força ooooh nada nem falaram que porra foi essa? que porra foi essa? com uma bala? é o meu jeito ninja? é e oi 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, Deus. Não, não, não. Uma máquina. Se ele é uma máquina mesmo, porque elétrica, vai ter algum efeito nele. Ah, olha. Ah, serve pra você ficar ali. Porque quando eles ficam perto assim, você pode lançar o ataque e pega um monte. Ah, mas matou. Ah, mas matou os dois. Isso aí, Xolo. A gente vai aumentar o nível. Ah! 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 Ah, squeak! Olá! Pô só tem metralhador, se eu não tivesse outras armas também para ele usar Apo, não tem isso e o que é assim Já tá nada, um troço Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. dee 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 da dee ... dee para não o Se derrubar, ele vai se derrubar! Oh, peraí! Como é que eu vou fazer? Fantástico! Esta é a minha pique, NINJA! Esta é a minha pique, NINJA! Deixa eu ver, ali é a sala do chefe? Se eles viessem e ficassem todos juntos, aí seria uma beleza. Ah, era para ter ido para frente... Acho que eu não posso pegar vocês? Ah, é palhaçada, aí o cara vai uma sequência e aí tira oito. Ah, é palhaçada! 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 Vá, é palhaçada! Ah, é palhaçada! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Então, até lá.